Está chegando o grande dia das mães. Aurora Coppe antecipa com grandes lançamentos a Auriguetes. Aurora faz com gosto tudo, tudo que você gosta. Linguiça, costela e calabresa Aurora. Faz, faz, faz. Hambúrguer, pizza e um dogão. Faz, faz, faz. Presunto, queijo e sobremesa. Faz, faz, faz. Churrasco, almoço e jantar. Faz, faz, faz. Faz com tecnologia. Aurora faz, faz, faz. Faz. E é feita por mais de 100 mil famílias cooperadas. E faz bem, viu? Faz com gosto. Faz pra você e faz pra mim. Aurora, a gente faz, faz, faz. Com gosto tudo que você gosta.